Vai, 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 vai O moleque do Santuba, ação tudo é debochado Nós pode tua buceta na onda do quadrado Chegando no Santuba eu quero ver esse recado Pode em pé de braço cruzado, pode em pé de braço cruzado Pode arrastar pro Santuba pra fazer um F-Bate Pode em pé de braço cruzado, pode em pé de braço cruzado O lugar do Santuba vai focar teu cabaco O meu mão no Breno vai focar teu cabaco Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso E te come uma vez e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Novinha desse, novinha vai Novinha pode bem gostoso no golo do pai Novinha desse, novinha vai Novinha pode bem gostoso no golo do pai Até chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Nem por que empurra uma vez A piranha até demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Nem por que empurra uma vez A piranha até demais O moleque do Santuba são tudo é debochado Nós pode tua buceta na onda do quadrado Chegando no Santuba eu quero ver esse recado Pode em pé de braço cruzado Pode em pé de braço cruzado Nós arrasta pro Santuba pra fazer um f-bate Pode em pé de braço cruzado Pode em pé de braço cruzado O Lucas do Santuba vai tocar teu cabaço O meu mano Breno vai tocar teu cabaço Faz do a de falar pro pai Que o pai mete gostoso Ele te come uma vez E tu vai perder de novo Faz do a de falar pro pai Que o pai mete gostoso Faz do a de falar pro pai Que o pai mete gostoso Novia desce, novia vai, novia pode bem gostoso no colo do pai Novia desce, novia vai, novia pode bem gostoso no colo do pai Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai, depois que empurra uma vez, a piranha tá demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai, depois que empurra uma vez, a piranha tá demais Chefe é chefe né pai, que afirma o pai, depois que empurra uma vez Sr. Marc, foi toda fete Obrigado.